A verdade é algo que a sua consciência, com certeza, fica bastante latente na tua memória. Vou refazer a pergunta. No dia, você consumiu alguma bebida alcoólica? A configuração de um acidente é o que não se pode ser evitado. Nesse caso, você acredita que poderia ser evitado? Na parede ainda a marca de onde o veículo Astra bateu após receber o impacto com a Land Rover. Nós estamos praticamente no cruzamento da 7 de setembro com a 13 de maio. E foi justamente neste local que ocorreu o acidente. Mas, afinal de contas, quem é o motorista da Land Rover? Ele realmente estava com a habilitação caçada e impossibilitado de dirigir? Todos os detalhes. A entrevista exclusiva com o Alexandre, o motorista da Land Rover. Você só acompanha agora, com exclusividade, no Rápido No Ar. Alexandre, o que aconteceu naquele dia? Eu estava em uma festa com meus amigos e estava subindo a 7 de setembro. E, pelo que eu entendo, conforme de lei, eu vi naquele momento em que a mão seria minha, quem vem do lado esquerdo deveria parar e eu acabei acelerando o meu veículo. E, consequentemente, o carro entrou na minha frente, não consegui frear e veio essa fatalidade que todo mundo está vendo o que aconteceu. Você bebeu no dia? Não. No dia eu estava com os amigos, né? E, inclusive, até questionaram por que eu não fiz o teste. Se todo mundo vê na imagem, eu saí do carro, saí meio apavorado, ele perguntou se eu queria fazer o teste. Eu falei que não, na verdade, eu estava até ali preocupado com o rapaz e eu nem sabia direito o que eu poderia falar sobre o teste. E acabei recusando. A verdade é algo que a sua consciência, com certeza, fica bastante latente na tua memória. Eu vou refazer a pergunta. No dia, você consumiu alguma bebida alcoólica? Conforme falei, eu estava em uma festa com os amigos, né? Estávamos, todo mundo se divertindo, mas não estava alcoolizado. Conforme eu falei para você, não estava alcoolizado. Tanto é que a polícia, que estava no momento, viu que eu não estava alcoolizado, colocou que eu não quis fazer o teste, não quis me recolher, mas, porém, não sei exatamente o porquê, mas, porém, conforme eu falei para você, eu estava em uma festa e eu estava apavorado naquele momento. Circularam diversas informações, inclusive informações que não são verdadeiras, de que você seria um cantor sertanejo da cidade, que você seria o filho de um grande empresário. Quem é o Alexandre? Não, eu sou uma pessoa simples, trabalhadora, que é pai de família, tenho quatro filhos, já ouvi que já falaram dos meus filhos, inclusive três moram comigo, sou responsável pelos três. E tem mais um que fica em casa, pelo menos umas três, quatro vezes na semana, que sempre está comigo também. E eu sou uma pessoa que é fora do que os pessoal estão falando, totalmente ao contrário do que eles estão falando. Trabalhador, levanto cedo para poder ir atrás do pão para minha família, para meus filhos, e consegui esse carro, como os pessoal comentaram que era carro de alto valor, não é, é um carro normal, troquei em um terreno que acredito que é uma pessoa que trabalha. Você pagou nesse carro, Alexandre? É, o valor de tabela dele é 90 mil, né, eu paguei nele num terreno, o terreno valia ali 100 mil, e troquei, e a pessoa me deu uma voltinha ali, que me ajudou no momento. Quando você se recorda de tudo o que aconteceu, qual que é o seu sentimento? Muito difícil, na hora que eu olhei ali, eu desacreditei, sobre o fato ocorrido, lamento muito por ter acontecido, eu fico, tipo assim, muito abismado, pelo fato, a gente ter as condolências a famílias, não tem nem como a gente calcular a perca, que eu não calculo a perca de alguém na minha família, que é muito difícil, mas, porém, essa imagem eu vou levar comigo para o resto da vida, eu tenho certeza que vou acordar às vezes de madrugada, conforme eu estou acordando de madrugada, e vendo essa imagem que eu tenho comigo, que todos os meus amigos sabem, a pessoa que eu sou. E isso aí eu vou carregar, com certeza, na memória. Você é um sujeito de 39 anos, que anteriormente não teve nenhuma passagem pela polícia, não teve nenhum registro policial, não deve absolutamente nada para a justiça, mas responderá por um homicídio na direção de veículo automotor. Você se recorda da velocidade que você estava? Você estava realmente rápido? O porquê você estava com essa velocidade? Você estava com pressa de chegar em casa? Você viu o semáforo? O que você se lembra minutos antes, minutos que antecederam essa situação toda? Não me recordo da velocidade. Velocidade ali, não tem como eu poder falar para você sobre isso. Mas eu me, conforme eu falei, eu me recordo que eu vi o farol intermitente, e pelo que eu entendia de lei, é claro que eu não sou um agente de trânsito para poder afirmar isso. Quando eu estou na direita, o da esquerda tem que frear, por isso que eu acelerei, e fui atravessar o que eu achava que era a minha mão. Por qual motivo você teve a sua CNH caçada? Foi um veículo que estava no meu nome, e a pessoa tomou várias multas, e acabou não transferindo. Eu não sabia desses pontos, e acabou caçando minha CNH. Você viu o vídeo do acidente. Quando você fala acidente, você vê o vídeo. Qual é a sensação que você tem na questão de velocidade? É uma situação complicada, até porque o que a gente pode notar é que era madrugada. E ele estava com o veículo importado, que conquistou com muito sacrifício. Hoje, nós não podemos ficar... Não que é correto correr. Não, tem que andar na velocidade da via. Mas, dependendo do horário, principalmente madrugada, onde não há muitas pessoas andando por ali, a gente não pode também dar sopa para o azar em virtude das ocorrências constantes de furto, de roubo. Então, eu vejo numa situação em que, aparentemente, ele estava conduzindo o veículo na via e inobservância, e inobservância tanto dele como da vítima, onde os semáforos estavam intermitentes. Então, deveria ter uma redobrada atenção e respeitada as leis de trânsito, porque tem leis de trânsito na consequência também de um semáforo intermitente. E o que aconteceu foi uma fatalidade. Pelo que você descreve, na sua opinião, afinal, seu cliente errou ou não errou? Se houve erro, foi dos dois. Você afirma que seu cliente não errou, mesmo diante de tudo que foi publicado, da imagem em si, você mantém a opinião que... Você fica neutro nisso. Eu mantenho a opinião de que os dois estavam nas vias circundárias, e que, embora estaria ali ele, possivelmente, em uma velocidade um pouco maior do que a via permite, a parte contrária também não teve a atenção dela redobrada com sequência do semáforo intermitente. Então, eu vejo... A análise inicial que eu vejo é dos dois não terem tido aquele manejo regular que a lei prescreve. Mas, no momento do acidente, ninguém pensa nisso. Há o quê? Há uma vítima. Aquilo, como já disse desde o início, nós temos os sentimentos para a família, da perda de um ente querido. Mas, assim, acidente de trânsito é igual crime contra a vida. É o que eu sempre falo. Todo mundo tem um dia de fúria na vida. Muitas vezes você se envolve numa discussão no trânsito e fere aquela pessoa, e aquela pessoa vem a óbito. Acidente configura-se o que não poderia ser evitado. A configuração de um acidente é o que não se pode ser evitado. Sim. Nesse caso, você acredita que poderia ser evitado? Dentro daquela situação em que se envolveu pelas imagens, eu acredito que alguma situação ocorreria. Tudo bem que a morte foi um extremo, mas um alboramento, algo do tipo, aconteceria. Seria inevitável. Mas, infelizmente, o carro do meu cliente é um carro grande, é um carro pesado. E o carro da vítima é um carro popular, como o meu, normal. Então, logo, com o impacto, o veículo, por ser um veículo mais leve, ele não suportou aquele impacto e veio a capotar. Muitos boatos e até inverdades foram ditas sobre o motorista que conduzia a Land Rover. Cogitaram que ele seria um cantor sertanejo famoso, um filho de um empresário bastante conhecido na cidade e até mesmo filho ou parente de policiais. Também circulou um boato de que a carteira dele estaria suspensa e ele não estaria apto a dirigir veículo automotor. Todas essas dúvidas nós retiramos com o delegado da Polícia Civil que cuida do caso. De fato, a habilitação do Alexandre, ela estava irregular no dia do acidente ou não? Não. O que eu tenho, as informações que eu tenho é que ela foi suspensa por um determinado período ele cumpriu a punição, cumpriu as regras que o DETRAN exige e foi reabilitado em tese, né? Ele teve a carta devolvida e agora ela vence agora em abril. Portanto, ela estava em pleno vigor, válida normalmente. Ele não, então, os boatos que surgiram de que a habilitação do condutor estaria caçada, que ele não estaria apto a dirigir automóvel, essa informação do que foi apurado pela polícia civil não procede. Não procede, isso é uma inverdade, como outras inverdades foram lançadas, que ele era rico, que ele era um empresário bem sucedido e que por isso a polícia acabou não fazendo algumas diligências que seriam fundamentais, que ele era policial, outra hora era filho de policial, que era amigo de alguém, que era um cantor sertanejo influente, coisas que não têm nada a ver, não condizem com a verdade. Nesse caso, a polícia civil já colheu algumas informações, principalmente a imagem que mostra, claro que só um laudo da perícia pode constatar a velocidade que estava, mas pela imagem aparenta realmente que estava muito rápido o veículo Land Rover, mas o que a polícia civil, quais são os próximos passos nesse momento? Vai ser feito oitiva, o que vai ser feito, doutor? Na realidade, é uma somatória, o procedimento de polícia judiciária é uma somatória, eu vou ter as provas testemunhais, existem pessoas que disseram que a Salão de Rover passou por eles em altíssima velocidade, com base nesses depoimentos, a perícia que eu estou tentando junto ao Instituto de Criminalística para fazer uma análise e dizer qual era a velocidade desenvolvida pelos veículos no momento do acidente, então essas coisas todas vamos tentar corroborar com tudo que eu tenho. Infelizmente, essa questão da embriaguez eu não tenho elementos técnicos, mas a polícia militar me parece que fez uma multa que diz que ele apresentava sinais notórios de embriaguez, isso eu vou ter que conseguir junto com a polícia militar para poder também juntar no processo. Muito se questionou também, doutor, a respeito da ausência do exame de sangue ou da ausência talvez de levá-lo à delegacia. Nesse caso, o que a Polícia Civil poderia falar sobre isso? Eu não estava de plantão, eu conheço as versões por papel, eu ainda não tive oportunidade de conversar com os policiais que estavam envolvidos na ocorrência, então é difícil você aquilatar. a princípio, se eu sou policial militar, eu teria apresentado no plantão policial para o delegado poder deliberar. No olho a olho, no tete a tete, você talvez tivesse uma noção diferente, mas isso, infelizmente, eu não posso afirmar porque, como eu disse, não estava de plantão. O trabalho da Polícia Civil nesse momento está sendo feito e, em hipótese alguma, está sendo passado pano para alguém porque cogitou que seria um cantor famoso, cogitou que seria filho de empresário extremamente influente, nada disso é verdade, não é, doutor? De jeito nenhum. Quem me conhece sabe da minha índole, eu vou fazer 43 anos de polícia, nunca agi dessa forma e não seria agora numa cidade como Limeira que eu iria fazer isso. Jamais. eu vou, sim, fazer tecnicamente o que eu entendo que é correto e o que é justo. Se ele tiver responsabilidades, ele vai ter essas responsabilidades com a justiça, ele vai ter que se arcar com a justiça. Isso é inegável e eu não abro mão disso. Se ele também não deu causa ao acidente de uma outra forma tão mais severa, também será levado ao Poder Judiciário. Agora, é uma convicção minha, no meu procedimento, nada impede que o Ministério Público, após análise do que eu vou mandar para eles, possa entender diferente. Pode ter ocorrido somente um crime em tese, um homicídio ao volante de um veículo, clássico de um acidente de trânsito, como pode ter ocorrido um crime por dólar eventual. Mas todas essas circunstâncias serão checadas e serão encaminhadas ao Ministério Público. Com certeza, eu não abro mão da minha dignidade e da minha honestidade nas coisas que eu faço. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais, mostrando todos os lados do caso. Sempre em busca da verdade. Lucas Claro para o Rápido Noar.